Eu sofro de juventude, essa coisa maldita Que quando tá quase pronta, desmorona e se frita Pegar a boca do pai, para eu mesmo descobrir Desesperar, de medo, perante cada segredo O meu pai, o diretor e o doutor juiz Juiz, juiz, juiz Me jogaram no fosso de onde eu osso Osso, osso, osso Em doçuras e torturas em pleno gozo O urubuque no seu pouso Me prepara, me separa do caroço Osso, osso, osso E me veste com a peste Para a festa do colosso No colosso Do colosso Do colosso Do colosso Eu sofro de juventude Essa coisa maldita Que quando tá quase pronta Desmorona e se frita Negar a boca do pai Para eu mesmo descobrir Desesperar-me de medo Perante cada segredo O pai, o diretor e o doutor, o juiz Juiz, juiz, juiz Me jogaram no fosso de onde eu ouço Osso, osso, osso Em doçuras e torturas em pleno gozo Osso, osso Juro buque no seu pouso Me prepara, me separa no caroço Osso, osso, osso E me veste com a peste Para a festa do colosso O colosso O colosso, o colosso O colosso, o colosso O colosso